Voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência de hoje é o programa de hoje falamos sobre pré-humanos e os elementais falando em elementais falando de pré-humano né então caso você queira adquirir uma caneca como esta né o despertar da consciência composta de muitos elementais também né onde você também poderá adquirir até colocar muitos desses elementais também compostos na água no seu chá no seu suco para complementar seu estudo querendo também adquirir camisetas como essas várias cores e tamanhos né assim como aqui eu estou usando Sebastião Camargo também está usando é só você entrar em contato também com a Neuza Marques no telefone 11 24 55 8138 retomando então nosso assunto Sebastião tem algo mais que você queira complementar do que estávamos falando ou já vamos para uma próxima citação vamos ler a próxima citação e depois né os assuntos que for vindo à tona nós vamos agregando eles em nosso processo ok então assim para algumas edições está com a página 228 especificamente eu tô com a quarta edição então página 227 Helena Blavatsky corrobora e complementa o que a codificação espírita instrui acerca da trajetória que percorremos nos reinos naturais onde estagiamos como espíritos elementais antes de adquirirmos os conhecimentos necessários para assumirmos os compromissos referentes ao estágio de espíritos individualizados animando a forma humana então Sebastião se estagiamos na condição de pré-humanos quais requisitos temos que conquistar para adentrar ao reino humano o principal requisito é o que nós chamamos de razão o racional que a razão é um mecanismo que nós criamos pela capacidade do pensamento organizado de comparar algo que vai ser criado em relação àquilo que já se tem então o elemental que esteve no reino pré-humano sub-humano humana e malidade esteve no nesses elos entre o pré-humano e o animal esteve no reino animal e nos demais reinos agora ele precisa ter uma síntese de tudo isso muito consciente e agora o pensamento organizado porque a partir de agora ele não vai ser mais governado pelos instintos pelos automatismos pura e simplesmente ele precisa arquitetar cada atitude que seria o ideal para a sua evolução ou para que aconteça de forma mais acelerada o seu processo evolutivo então o mecanismo racional como eu disse é um mecanismo onde através da memória da inteligência que já começou no próprio reino animal no estágio anterior e nós temos a capacidade de imaginar agora alguma coisa mais clara mais nítida então imaginação memória inteligência todos esses mecanismos vai formar um mecanismo racional vai me dar a condição de ter um parâmetro eu vou comparar aquilo que eu estou querendo criar em relação àquilo que eu já tenho quando eu começo a pensar quando eu começo a imaginar como agora um ser humanizado eu vou ter acesso a tudo que eu já fui a tudo que eu já criei para que eu possa criar com segurança esse novo estado de consciência sem prejudicar sem entrar em conflito com aquilo que eu já tenho porque se o meu corpo estiver pedindo um alimento e eu estiver criando uma situação para que ele receba alimentos diferenciados eu não posso deixar que esse conflito gere uma enfermidade às vezes eu preciso atender o corpo que às vezes pede um doce que eu não dou, ele entra num estado febril que chega a 40 graus o corpo com essa capacidade ou Joana de Angeles na obra O Ser Consciente como nós já falamos mostrando que esse corpo faz tanta coisa para que a gente permaneça naquele estado porque ele não quer avançar conosco e ele precisa avançar e evoluir com as nossas almas como nos aconselha André Luiz ou para ser mais exato Calderaro na obra No Mundo Maior então as células físicas, o corpo físico deve evoluir com as nossas almas mas eu preciso trazê-lo de forma muito harmônica eu preciso mostrar de forma terno e amorosa os benefícios que esse corpo vai ter se comer a cenoura da forma X o contrário da forma Y que ele gostava que tinha mais facilidade ele vai ter agora um trabalho mais complexo mas é para o seu próprio bem, para que ele possa exercer novas funções e se sutilizar para que ele possa alcançar novos cenários, novas frequências para que a audição fique mais afinada eu vou transferir ou melhorar o processo de registrar os conteúdos então aqueles conteúdos grosseiros que vão perturbar o nosso ambiente nós vamos censurá-los e os conteúdos harmônicos que vão beneficiar o nosso ambiente nós vamos assimilá-los e com esse mecanismo às vezes pode doer o ouvido porque ele estava acostumado com aquele mecanismo mais denso e agora os meus ouvidos vão ser preparados para ouvir novas frequências e eu tive dores cruciantes e parece assim uma espadazinha começando no físico e terminando na alma até o cérebro de um lado ficar dolorido totalmente e eu não sei se meus cabelos caíram por conta disso porque doía os cabelos se eu fosse um ser que não tivesse consciência eu já teria feito a tomografia, a ressonância magnética um monte de coisa, eu estaria com câncer no cérebro um monte de coisa, mas o câncer já tinha me visitado esses processos no cérebro eu já sabia a diferença então não só essas dores nos ouvidos no cérebro em si porque eu estou preparando o meu próprio cérebro para alcançar estados intuitivos então várias partes do meu corpo podem ficar doloridas e não é para o mal é para o bem nós estamos se apropriando ou melhor, se preparando para novos cenários eu quero um corpo mais suave, eu quero um corpo mais resistente eu quero um corpo mais sutil eu quero andar com mais facilidade eu quero me locomover com uma celeridade maior eu estou preparando esse corpo e com isso, se o pensamento sutiliza os alimentos também vão precisar ser sutilizados porque o corpo não vai aceitar mais a convivência com alimentos mais densos então a proteína animal vai deixando de ser necessária na forma que ela se nos apresenta para que ela possa ser extraída do reino vegetal e se eu tiver a lucidez eu extraio a proteína animal que está presente no reino vegetal porque os corpos, os animais se dissolvem vai participar dessas frequências sem matar a forma animal mais tarde eu posso extrair a proteína vegetal do mineral sem matar a forma vegetal e assim sucessivamente até alcançar na matéria mental todas as frequências estão em todos esses estados e alimentar-me somente pelo pensamento somente pelo amor no futuro e assim acelerar o meu processo evolutivo e acelerar o progresso do meio onde me encontro então é bem curioso isso que você traz porque quando a gente muda do sutil por exemplo, se eu estou habituado a uma alimentação mais leve inclusive assim, eu me alimento cedo de horário se eu me alimento um pouco mais tarde eu já sinto uma diferença então, quando eu mudo do sutil para o denso fica clara essa compreensão agora pra mim foi bem curioso isso que você falou quando a gente muda do denso para o sutil a gente também sente todo esse incômodo como você colocou a questão da audição e todo esse desconforto que você sentiu na cabeça e tudo mais queria compreender um pouco melhor isso é muito visível no planeta hoje porque o planeta, queiramos nós ou não ele está mudando o seu campo vibracional ele está ficando mais sutil por isso, para quem está atento os dias passam mais rápido e etc, etc mas para os que não acompanham o processo tem dor excruciante nos ossos, nos músculos na coluna, principalmente na coluna e várias coisas, vários desconfortos mas quando nós acompanhamos a evolução do planeta embarcamos nessa espaçonave com a compreensão e a vivência do Evangelho do Cristo nós sentimos um prazer muito grande uma leveza, uma sutilidade fantástica e a cada dia as coisas se tornam mais fáceis para nós mas para os que não entram nessa frequência a cada dia as coisas ficam piores basta você perceber que a pessoa que está negativa ela come mais pelo processo de ansiedade por vários desconfortos que a visita quando ela está bem, quando ela está em paz ela come o mínimo e consegue fazer o máximo então tudo isso nos dá uma esperança porque nós vamos economizar recursos quando estamos mais harmônicos no pensar porque conforme Miramês na obra Força Soberana ele fala que isso nós colocamos também no capítulo décimo do livro que o indivíduo humano necessita mais de harmonia na mente do que alimento no estômago e se a mente está em harmonia, ela está atraindo os elementais em forma de matéria mental e construindo os átomos ou a bioenergia e com a bioenergia eu faço qualquer coisa eu faço os elementos da cenoura, do abacate, do abacaxi, da beterraba, do bife, do peixe de qualquer coisa porque a matéria básica é para construir todas as formas é o elemento que gera e nutre a vida mas se eu não sei disso eu vou pensar mal do vizinho eu vou criticar o governo eu vou reclamar de tudo e aí eu vou expulsar esses elementos e precisar importá-los dos reinos com a matéria mais densa no caso do reino animal do reino de outros reinos que não precisaria estar vindo naquela forma para o mercenário poderia estar vindo a alma virtual e não a matéria mais densa matéria mais densa tem outros processos de se utilizar se chegar aqui também sem precisarmos matar a forma até porque a cada segundo milhões de seres saem do núcleo de um átomo sem que ele saia da caneca e entra outros então a caneca está se renovando o tempo todo mesmo não perdendo a forma isso aí nossa, assunto muito interessante esse nosso de hoje infelizmente nosso programa está chegando ao final eu ainda gostaria de falar muito com o Sebastião desse assunto mas se você, assim como eu quiser assistir esse programa quiser acompanhar novamente esse programa e tantos outros da nossa grade de programação é só acessar tvmundomaior.com.br se você tiver dúvidas ou sugestões para nos mandar referente ao programa mande-nos um e-mail para despertar arroba tvmundomaior.com.br Sebastião, agradeço imensamente pelo programa de hoje pela sua contribuição tão elucidativa sobre situações tão do nosso cotidiano mesmo muito obrigada nós agradecemos a tudo mas hoje em especial em especial ou em especiais que são vários seres que nos ajudaram ajudaram mas a palavra é especial em especial os elementais esses seres que conduziram o programa o tempo todo desde o início então eles também sabem falar eles sabem raciocinar conduzir porque eles estão aprendendo isso conosco e eles querem mostrar a sua importância e querem interagir conosco todo o tempo agradeço a você pela companhia nesse programa de hoje e te aguardo para a gente dar continuidade nesse estudo tão valioso para o nosso conhecimento muito obrigada aguardo você até mais e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL